Aí vem a segunda parte, que aí você entende muito bem, aliás, o Michael, só para deixar registrado aqui, ele é um dos afiliados mais top do Hotmart, e não é só em um nicho, ele está no nicho de treinamento de afiliados, mas ele já trabalha em vários nichos, a gente acompanha a performance dele e ele divulga tudo quanto é tipo de produto. Então quem está acompanhando ele está em boas mãos aqui.